Oi meus amores, hoje vim pesquisar preços aqui na Magazine Luiza começando pelas TVs, essa é 50 polegadas, 2.599 4K essa também gente, 50 polegadas, 2.599, tem bluetooth copa se aproximando, muita gente pesquisando LG 2.799, 50 polegadas tem a Samsung pessoal, de 2.999 se chegou agora por aqui, seja bem-vindo, inscreva-se no canal para nos acompanhar e se gostar do tipo de vídeo, deixa seu like essa é 3.299 vou mostrar também móveis para cozinha, quarto, sala essa é 2.899 já deixa sua sugestão para o próximo vídeo a cidade a qual nos assiste de 60 polegadas, 4.289 32 polegadas, gente, 1.499 e essa 1.499 tem também móveis saindo com desconto eletrodomésticos, eletroportáteis produtos para beleza, vou mostrar tudo, gente cozinha completa Luciane, 1.999,90 vem os aéreos, porta basculante, balcão tem nicho, gente e olha isso uma cozinha com design bem moderno pode parcelar em 18 de 124,20 refrigerador continental 370 litros, 2.849 é frost free também compartilho geladeiras, eletros de supermercados para vocês compararem preços e economizar gente, tem vários armários de cozinha por aqui e olha, mesas essa é com 6 cadeiras e olha, gente sai por 1.915,90 ou em 18 de 118,99 armário de cozinha polimã também completo paneleiro com lixo porta basculante com portas duplas 1.085,28 ou em 18 de 67,40 é a cozinha polimã evidência ela também vem de balcão opcional sai por 593,60 ou em 18 de 36,87 refrigerador consul 2.729 tem bastante espaço e olha, pessoal pode parcelar em 18 de 169,48 quero mostrar para vocês móveis para quarto e olha só, gente colchão mais box 999 plumateques é de molas guarda-roupa capisberg tem porta com chave tem prateleiras também cabideiros tem bastante espaço, gente tem gavetas eu agradeço a todos que deixaram sugestão lá no Instagram do canal Rutinha de Tudo um Pouco para mostrar guarda-roupas esse é 1.342,88 que deixam dicas e sugestões aqui também nos comentários base cama box 513,90 e 1.192,90 o colchão é pro belgem aqui também, pessoal quero mostrar para vocês esse guarda-roupa é de casal com quatro portas 3.833,90 tem gavetas prateleiras mesinha de cabeceira tem no branco tem outras cores box para colchão 514,8 e o colchão 1.232,00 lençol 49,90 gente, também cama mesa e banho se vocês quiserem volto compartilhar aqui para vocês guarda-roupa com espelho olha só sempre abro para vocês que ainda não conhecem tem cabideiros duplo gavetas internas 1.901,90 liquidificador secador 99,90 tem nas duas cores 550 watts se ainda não for inscrito no canal não esqueça inscreva-se para não perder os nossos vídeos ative o sininho das notificações e se gostar do conteúdo deixa seu like gente secador de cabelo mondial 69,90 escova 129,90 de 1200 watts quero mostrar jogo de copos 29,90 6 peças de 300 ml tem vários aparelhos de jantar tem esse mais baratinho de 20 peças por 199,90 oxford em cerâmica é o Biona esse de 299,90 20 peças é o auge cerâmica esse 30 peças 399,90 também em cerâmica e esse 479,90 42 peças e aqui tem faqueiro de 49,90 duas panelas 279,90 tem uma variedade de utilidades domésticas faca elétrica 154,90 gente jogo de panela de 109,90 4 peças tem esse de 299,90 6 peças com panela de pressão lavadora de roupas consul 9 quilos 1599 ou em 24 de 75 e 19 tem essa de 1799 11 quilos compartilhe os nossos vídeos se conhece alguém que gosta de pesquisar preços assim você ajuda ele a economizar conhecendo o nosso canal centrífugo agente 700 reais tem dia que está mais barato fique ligadinho aí tanquinho Colomark 734 16 quilos o sugar 699 também 16 quilos esse 734 16 quilos lavadora de 8,5 1969 fogão pessoal esse é smalltech 5 bocas sai por 1759 branco já de glass electro looks 2589 5 bocas ginox tem outro tem outro por aqui de 1799 electro looks 5 bocas é mais baratinho sempre compartilho também de outras lojas e supermercados compare preços e esse gente Brastemp olha o tamanho do forno também de nox esse é 3009 pode parcelar a panela de pressão gente 289 90 Tramontina e a Irilar 149 90 tem várias opções por aqui de geladeiras quero mostrar algumas essa consul de 386 litros frost free controle de temperatura 90 safrios hortifruti bandejinha para ovos 3099 1 e 24 de 145 71 tem essa aqui que é bivolt 110 e 220 power volt samsung 5089 tem dia que está mais barata também tá gente nos acompanhe para mais novidades todos os dias saio pesquisando e compartilhe aqui no canal 18 de 316 e 5 pode parcelar lava louça Electrolux 3009 não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas pesquisas e inscrever-se no canal para acompanhar e se gostar deixar seu like lava louça de 6079 da Brastemp churrasqueira elétrica 233,90 aqui compartilhamos preços para todos os gostos e bolsos churrasqueira carvão 439,90 amor gente jogo de panelas de 269,90 5 peças antiaderente brinóx fritadeira de 399,90 airfryer tem batedeira de 227,90 é a orbital da Filco 500 watts já vai deixando nos comentários de qual cidade vocês nos assistem vai meu abraço a vocês sua cidade batedeira planetária a mão de 370,90 700 watts sofá gente ele é cama com duas almofadas 1707,90 ou é 18 de 106,07 esse sofá pessoal é retrátil reclinável 2979,90 de 4 lugares sofá de 2 3 lugares mesinhas primeiro o preço da mesinha gente 110,10 e o conjunto de sofás tem também outras cores olha que lindo pessoal sai por 1958,88 é o Marcelia com 18 de 121,66 gente cobertor casal 129,90 esses dias tá fazendo bastante frio aqui em São Paulo e aí eu vim compartilhar o preço colchão 1080,90 e a base 357,90 tem cama box por 807,90 mais cobertor Jolitex por aqui 179,90 é bom aproveitar as ofertas para guardar para o próximo ano né gente fica bem mais caro no inverno guarda-roupa 1466,90 com 18 de 91,10 se você está pesquisando guarda-roupa e não encontrou nesse vídeo deixa nos comentários cobertor Jolitex de 169,90 olha gente que lindo aqui também pessoal tem base por 732,90 colchão Queen 1533,90 quero mostrar essa cozinha que é 100% MDF ela completa hoje sai por 3,099 ela estava mais cara eles estão colocando os preços ainda tem gaveta com porta talher cestinha organizadora aparelho de jantar 30 peças 299,90 à vista o jogo de jarra gente com copo 109 e a mesa com 6 cadeiras estofadas 2462,88 forno elétrico 529,90 gente aqui tem um armário de cozinha completo que é o Polyman Paris paneleiro com nicho aéreos e balcão com 18 de 69 e 49 vou abrir aqui para quem não conhece quem acompanha o canal já sabe que a gente faz tour pelas lojas supermercados sempre mostra para vocês os armários guarda-roupas por dentro os móveis por dentro e por fora geladeiras também esse é o refrigerador de 2949 da Electrolux Frost Free gente de 371 litros tem esse armário de cozinha Tatiaia com paneleiro o armário de geladeira aéreo armário gente aéreo com nicho 782,88 Tatiaia madeira é o Linha nos acompanhe para mais novidades se gosta desse tipo de vídeo inscreva-se no canal para nos acompanhar nas pesquisas e já deixei seu joinha inspirador de pó e água 142,90 multilaser tem esse aqui da Filco gente de 542,90 1800 watts tem o Britânia de 295,90 panela para fazer arroz 209,90 até 10 xícaras compartilha os nossos vídeos para ajudar alguém a economizar cafeteira 183,90 fritadeira gente Philips Valita olha que linda 798,90 prepara os alimentos sem óleo a da Filco 549,90 e é isso que eu pude mostrar para vocês espero que tenham gostado se gostou não esqueça inscreva-se deixa seu like meu muito obrigado e até a próxima pesquisa e aí e aí Tchau.